Pessoal, vocês devem acompanhar a nossa carteira recomendada, uma carteira que a gente divulga todos os meses. Ela está no site, todos os clientes têm acesso. Agora a gente vai estar semanalmente falando um pouquinho sobre o desempenho dela, falando com as principais notícias dessas empresas e como está sendo a rendabilidade dela. Vamos dar início a isso hoje, falar um pouquinho sobre a carteira, como é que foi nessa última semana. A carteira recomendada da XP teve uma valorização de 2,02% na última semana de julho, com uma valorização de 0,57% do índice Bovespa. Na última semana, a gente viu que o mercado permaneceu muito forte. A gente não teve nenhuma notícia específica das nossas empresas, a não ser pelo resultado da Vale do segundo trimestre de 2009. Os números da Vale, de fato, decepcionaram, o resultado foi muito fraco, mas a gente já tem notícias bem relevantes da China que já indicam que o próximo trimestre deve ser mais positivo. Os investidores devem ficar atentos às expectativas futuras. E quanto a isso, a gente está bastante confiante com a posição em Vale. Bom pessoal, muito obrigada pela atenção. Bom dia a todos.